Eu sigo todo mundo, mas ninguém me segue, eu posto tanta foto, mas ninguém percebe, eu curto tanta gente, mas ninguém me curte, vou acabar com tudo, eu vou sair do Facebook. Me cutuca, por favor. Essa solidão, ninguém aguenta, escrevo tanta coisa, mas ninguém comenta, pistona lama, pistona lona, ninguém me adiciona. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor. Eu sigo todo mundo, mas ninguém me segue, eu posto tanta foto, mas ninguém percebe, eu curto tanta gente, mas ninguém me curte, vou acabar com tudo, eu vou sair do Facebook. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor. Essa solidão, ninguém aguenta, escrevo tanta coisa, mas ninguém comenta, pistona lama, pistona lona, ninguém me adiciona. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor. Não tenho amigo, não tenho fã, me revoltei, eu vou sair do Instagram. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor. Me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor Me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor Essa solidão ninguém aguenta, escrevo tanta coisa mas ninguém comenta Estou na lama, estou na lona, ninguém me adiciona Me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor Eu sigo todo mundo, mas ninguém me segue Eu posto tanta foto, mas ninguém percebe Eu curto tanta gente, mas ninguém me curte Vou acabar com tudo, eu vou sair do Facebook Me cutuca, me cutuca, me cutuca, por favor Me cutuca, me cutuca, me cutuca, me cutuca, meu amor Essa solidão ninguém aguenta, escrevo tanta coisa mas ninguém me curte